Eu também não consegui, não. Por enquanto não consegui falar com ele, não. Tudo bem, tudo bem. O que nós podemos fazer sobre esse assunto, pelo amor de Deus, me dá um retorno aí, uma resposta. Agora se você não tem dinheiro, você vai fazer um empresto, né? A gente já fala, não percebe, né? A gente já conversou sobre isso. Até você não conseguiu falar de valor. Tá falhando, tá cortando muito. Tá falhando, eu não entendi. Aqui no Brasil, eu comprei um chip pra entrar em contato com você, tá? Aham. Ah, tá. Entendi. Aham. Não, entendi. Sim. Pois é, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Porque não tem como, agora não tem como mesmo. Eu tô... Tô bem apertado. Tudo bem. Tudo bem, vou ver o que você vai fazer amanhã, tá? E... Tá bom. E vocês receberam direitinho o dinheiro que eu depositei? Hã? E vocês receberam? Foi aí que recebeu? Vocês? Quem? Eu não sei quem. Sim. Você falou aquele pagamento que você já fez. Hã? Sim. A autoridade já confirmou o seu pagamento, tá? Hã? Tudo certo. Eu só não entendo o porquê. O porquê que falaram pra mim que as malas já tinham... Como é que é? Eles tinham... Estraviado as malas? Não entendo o porquê. Não entendo. Até agora... E aí, tem uma coisa que não tá se encaixando aí. Porque falaram assim, assim que... Passou pela vistoria. Assim que você depositar o dinheiro, a gente já sai com sua bagagem. Por seu endereço certo. Sim, mas... É... Por que essa mercadoria vem na... Fora de Brasil, né? Eles passam na máquina. Fazem um documento pra certinho. Eles, quando eles passam nesse máquina, eles descobrem que tem dólares dentro de essa mercadoria, entendeu? Você sabe, máquina que passa no aeroporto, entendeu? Pra confirmar, tem coisas erradas, coisas de crime, e precoisa de droga, as coisas assim, né? Passam na máquina e eles descobrem dinheiro. Não, 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 não Obrigado.